Alô, alô galera de Santarém, aqui quem tá falando, é Breno Silva dos Paretons, eu tô chegando aqui no shopping agora E por baladinho que tão chegando aí, tão, vão tomar bala, não sei o que, eu já tô, a minha onda já tá começando, é agora galera Olha só aqui ó, cheguei na minha mercilha agora aqui E é hoje papai onda aqui no shopping Alok, tudo bem? Tudo bem? Coragem bichão